...da Rússia, chama-se o Menino de Cocoras. Apesar de que tem o nome menino, podem ver que o corpo é muito bem formado, quase de um homem. Sabem que Michelangelo era muito bom anátomo e então sabia muito bem como funcionava o corpo humano. Inicialmente esta estátua tinha que fazer parte do túmulo da família Medici, aqueles mecenas italianos. Mas depois, segundo alguma razão, não foi incluída na composição e foi comprada para a Rússia. E vejam aqui, vem-se deste lado que as mãos dos pés não estão acabados. Não tem dedos ainda. É como quase todas as obras de Michelangelo, quase nunca acabavam as obras. E os críticos até agora não sabem por que se fazia aquilo. Há três versões principais. Uns dizem que era para mostrar ligação entre a natureza e o homem. Aqui parece que o homem está nascendo da pedra. Outros dizem que não, que era uma pessoa muito artística. Então, muito rapidamente, apaixonava-se por outras coisas, deixava aquilo que estava fazendo e começava a fazer outra coisa. E os terceiros dizem que não, que ele precisava muito de dinheiro para dar à família. E mesmo quando não acabava as estatuas, pagavam-lhe o mesmo dinheiro. Então, preferia fazer mais sem acabar para ganhar mais dinheiro. Até agora, não sabe qual é a questão verdadeira. Agora, vamos ver uma galeria bonita de Rafael.